Oi pessoal! Oi Sandra! Oi Márcia! Tudo bem gente? Avelã Telegastronômico mais uma vez aqui trazendo pra você uma receita muito, muito prática pra você fazer em casa. Você quer saber o que é? Então sabe o que você faz? Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e aí você vai ver todo o nosso vídeo pra aprender a fazer a nossa receita hoje que é? Uma berinjela, Márcia, mas uma berinjela recheada com sobras de arroz. Gente, é diferente, né? Sabe aquele arroz que tá lá no fundo da geladeira que você fala, não sei o que eu faço com esse arroz, ai que dó jogar fora, não. Não, não joga nada fora. Tudo você aproveita na sua cozinha e a Avelã te ajuda passando essas receitas, certo Sandra? Exatamente. Aqui nós temos uma berinjela que nós cortamos ao meio e deixamos de molho na água com vinagre por 10 minutinhos. Aí daqui ela vai vir aqui pra panela que já tá no fogo. Já tá no fogo com água. Com água, isso. Nós vamos colocar uma colher de sal e vamos colocar um pouco de vinagre. Aqui nós estamos usando o vinagre branco, tá? E vamos deixar ela cozinhar por cerca de uns 10 minutinhos. Certo, gente? Certíssimo. Enquanto ela cozinha, nós vamos misturar o recheio. Aqui ó, aqui é sobra de arroz que nós tínhamos já pronto. Aqui nós estamos usando o arroz branco, mas se a dona de casa utilizar o arroz integral, pode fazer com arroz integral. A quantidade depois, como sempre, a gente vai colocar. Isso. Aqui nós estamos usando cerca de uma xícara de ricota, que essa ricota foi ralada e temperada com sal e pimenta. Um tomate grande, picado. Aqui ele tá com semente, com casca, com tudo. Exatamente. Aí nós vamos acrescentar um pouquinho de sal aqui, mais nessa mistura. E aqui ó, é do nosso herbário, algumas folhas de hortelã, picada bem fininha, que vai dar um frescor aqui. E isso daqui é ricota, é uma pasta de ricota, que a dona de casa encontra no supermercado. Aqui nós estamos usando o creme de ricota light. Isso daqui vai dar uma liga nesse recheio. Nós vamos estar misturando aqui, ó. E com essa mistura, nós vamos rechear a nossa berinjela. Hiper diferente, certo, Márcia? Nossa, bem diferente mesmo, gente. É pra aproveitar... Todas as sobras. E é uma refeição completa, né? Exato. E aí, como num passe de mágica, nós vamos... Nós já temos aqui a berinjela pré-cozida. Não precisa tirar ela da água, não. Eu já deixo ela aqui. Alguns momentos depois... Ó, a berinjela já ficou 15 minutos lá no fogo. Ela fica bem maciazinha, ó. Desmancha aqui. Aí nós vamos colocá-la no prato que vai pro micro-ondas. Que essa também vai ser uma receita de micro, nossa. Mais uma receita de micro-ondas, mais uma receita prática. É, aí, com essa mistura... Principalmente, né, gente? Mas uma receita é gostosa. Né? Pra você fazer diferente na sua cozinha, pra você surpreender. Bom, estamos ajeitando aqui. Essa mistura é suficiente pra essas duas metades da... Da berinjela. Da berinjela, exatamente. Uma salada e essa berinjela é uma refeição, certo, Marcia? Certíssimo, nossa. Uma salada e essa berinjela é perfeito. É uma boa de uma refeição. Ó, só ir ajeitando aqui esse... Inclusive, é uma refeição pra vegetariana. Pra vegetariana, exatamente. Mais um pouquinho em cada mistura. Nossa, generoso, hein? Esse cheiro. Ó. Pode ficar aqui. Aí, pra ficar melhor ainda... Como a gente fala, né, tudo que vai queijo fica mais gostoso. Uma mussarelazinha. Uau! Uau! E agora nós vamos levar ao micro por uns dois minutinhos. O suficiente pra derreter essa mussarela. Pra derreter essa mussarela e misturar todo esse monte de sabor. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Olha só. Queijo derretido. Boca salivando. Vamos... Vamos... Olha só. O resultado do nosso prato de berinjela recheada de arroz. Com sobras de arroz. Com sobras de arroz. Gente, fala pra mim se esse tipo de receita... Não é a nossa cara, né? Exato. E outra, se tá te ajudando. Faz uns comentários aí pra gente. Se você tá achando legal. Porque eu tô adorando. Principalmente porque eu faço a degustação. E aí, como eu tenho muita credibilidade. Todo mundo sabe que se eu falei que tá bom, é que tá bom mesmo. Sandra, enquanto eu dou aqui a minha... Mordidinha básica. Pra quem que vai o nosso abraço especialíssimo de hoje? Hoje vai pra Solange Silva, uma das nossas seguidoras aqui da cidade. Se você ainda não é... Inscrito. Inscrito, se inscreva no nosso canal. Assine o sininho. Acione o sininho. E receba as notificações. Que aí você vai saber de todas as novidades. Compartilhe com os amigos. Comentem. E nós estamos aqui pra tentar facilitar com receitas práticas fáceis pro seu dia a dia. Merece palma? Muitas palmas. Ah, avelã. Gente, que delícia. Eu adoro berinjela. Toda combinação que tem, eu gosto. Então misturou tudo. Coisa boa, só tem que dar... Coisa boa. Coisa boa. Ok? Certinho. Desculpa. Pessoal, então é isso. Avelã Telegação Nômico traz pra vocês dicas fáceis, práticas, pro seu dia a dia. Ok? E... Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.